Agora eu quero ir direto a Madrid, terça tem Real Madrid e PSG, Liga dos Campeões, ao vivo pra você com eles! André Renin, Vitor Sérgio Rodrigues, que alegria, boa noite pra vocês! E essa história do Neymar não tá 100% pra voltar a defender o PSG. Explica um pouquinho desse negócio aí, André Renin, VSR, boa noite! Boa noite, boa noite Alex, boa noite a todo mundo aí do Último Lance, boa noite Vitor Sérgio Rodrigues! Boa noite, boa noite a toda a nossa audiência! Isso, já estamos na segunda-feira aqui em Madrid, passada uma da manhã, eu nem sei que horas são, também não vou colocar a mão no meu bolso pra ver que horas são não! Dá uma olhada aí, VS! Dá uma olhada aí, VS! 1h42! 1h42 da manhã dessa segunda-feira, tá ouvindo atentamente aí o debate, bem bacana, por sinal! Agora, olha só, acho até que seja natural, né, o Vitor Sérgio? O Neymar não tá 100%, anormal seria ele tá 100% depois de tanto tempo sem jogar, sem ritmo de jogo, enfim! É, a Isabela Palhares trazia, né, faz quase um ano que o Neymar não joga pela Liga dos Campeões, né? Na última partida foi em dezembro do ano passado! Exatamente, então quase um ano! E essa informação veio hoje da Cristina Cubero, que é subeditora do Mundo Deportivo, um jornal de Barcelona, que tem muito contato, inclusive do Neymar na passagem do Barcelona, dizendo que ele está a 60%, e é complicado a gente falar, né? Quando você fala assim, pô, não tô 100%, mas a gente imagina o cara tá 85%, 90%, a 60% pra um jogo desse, que vai ser um jogo pegado, com o Real subindo, um PSG querendo defender seus 100% na competição, é um jogo complicado, mas eu acho que o Neymar vai pro jogo, até porque o Tucho tá, é, tá bem irritado com o Neymar, o Neymar veio aqui pra Madrid pra assistir... Pera aí, pera um pouquinho, entendi! Ele tá bem irritado com o Neymar, então ele vai pro jogo? Eu acho que vai pro jogo, meio que pra falar assim, querido, agora você vai ter que render, entendeu? Acho que ele tá assim, de repente o cara que tá 60%, se o técnico tá parceiro, ele fala assim, vou dar uma preservada, vou conversar, não vou nem mandar pro jogo, eu acho que ele vai botar pro jogo pra falar assim, ó, você quer vir pra Madrid pra ver jogo de tênis? Então entra e resolve! Eu acho que o sentimento é esse, o Tucho já não tá mais, é, passando pano não, ele tá jogando o Neymar aos leões. Ô Alex, só pra galera entender, durante a semana o Neymar teve aqui em Madrid pra acompanhar um dos jogos da Copa Davis, é a nova Copa Davis que tá sendo organizada e bancada pelo Piquet, enfim, ele é um organizador da nova Copa Davis, então ele teve aqui, acabou hoje, e ele foi bastante criticado pelo Tucho, falando assim, olha, eu não sou o pai dele, eu não sou da polícia, ele quer ir, ele vai agora, eu, claro que eu não fico feliz dele vindo, no caso, né, aqui pra Madrid, pra poder ver um jogo de tênis ainda se recuperando sem estar 100%, mas vai ser um negócio interessante, viu, porque a não ser que o Tucho amanhã, aqui no Santiago Bernabéu, adiante o time, a gente vai ficar com essa expectativa até a hora do jogo, pra saber se o Neymar vem pra campo e quem sai, porque o Paris Saint-Germain vive um bom momento, principalmente no setor ofensivo, e se ele não vai pro jogo, como é que vai ser o comportamento dele no banco de reservas aqui pra Real Madrid e Paris Saint-Germain, Alex? Pois é, olha, então, é importante esse tema aí, trazido pelo André Renni, junto com o Vitor Sérgio Rodrigues, eles, inclusive, na frente da loja oficial do clube, no Santiago Bernabéu, o Bale ali de fundo, ainda sendo uma das vitrines do Real, não dá pra entender direito qual é a política de marketing, qual é a Madrid. Agora é o seguinte, essa história aí do Neymar, né, terça-feira, a gente vai poder conferir isso ao vivo aqui na tela da TNT, jogar-se de bola pra explodir a audiência, porque vai ser um jogão e vários ingredientes nesse jogo, né? Ah, o Real Madrid, ele precisa jogar bola, né? Por exemplo, no Espanhol ele tá se recuperando aos poucos, mas na Champions League ele precisa provar alguma coisa, precisa mostrar realmente um futebol daqueles que a gente tá esperando. É claro que o mata-mata é outra competição e tal, agora, o que é estar a 60%? Eu hoje posso estar a 72% aqui, superior a você, superior a você, o formiga tá a 38%, e aí, sabe? Então, viu, como é que a gente chega a 60%? Então, quando uma jornalista escreve isso, 60% seria o quê? Mas é quando você chega ao médico. Ele tá jogando descontado, ele tá jogando com dor, eu acho que o fundamental é isso. Com dor, agora, quando você vai ao médico, e aí o médico fala assim, de 0 a 10, qual é o nível de dor? Você escolhe, agora, eu não sei, eu praticamente não sei se o Neymar ele tá mais na pegada de jogar contra o Real Madrid pra mostrar o que o time Merengue perdeu, porque quase contratou, ou se ele tá animado pra voltar a vestir a camisa do PSG, coisa que eu desacredito. E outra, fisicamente, assim, fisicamente você pode, sei lá, pegar os índices do cara, tô chutando aqui, tá? Ele normalmente, sei lá, ele dá um tiro de 15 metros em tantos segundos. Com a lesão, ele perde 60, 40% desse tiro, ou mudança de direção, enfim, independente de qual for o critério, ele não está 100%, acho que mostra. Primeiro que é mais uma lesão, o corpo do Neymar começa a cobrar uma conta. Antes do tempo, até, de um jogador que não tem lesão. Ainda mais um período em que você vê cada vez mais gente jogando até os 35, aos 36, aos 37. O Neymar era um cara que até 3 anos atrás tinha pouquíssimas lesões na carreira e encarreirou algumas musculares, outras ele não teve culpa, era questão de porrada, questão otopédica, que ele não... Acontece, mas isso só vai num momento em que a imagem dele está sendo mal administrada por ele mesmo, isso só passa, ainda mais aquela sensação de descompromisso. E aí o torcedor do PSG se põe no lugar... Ele vai na rede social do cara no final de semana, e aí eu não estou dizendo se é certo ou errado, tá? Eu acho que ele... eu tenho o cunhado dele lá jogando, é o time que ele já falou que tem vontade de jogar, mas o Tomega, campeão da Libertadores, com a comemoração efusiva do cara, ele tendo saído no dia seguinte vaiado pelo torcedor, ainda sem estar 100%, e ele vinha até num processo de reconciliação com a torcida, no começo da temporada dele era bom. Mas ele não está nem aí, cara. Ele não está nem aí, ele está aí para a sensação que passa. Ele está aí para ele, ele está aí para o papai dele, ele está aí para as coisas dele, ele não está aí para a instituição, e eu vou falar, até para o próprio dono aí do PSG, o Sheik, o caramba, deveria ser dado área nesse cara, e cobrado até o final, sabe, as coisas legais, porque o que ele faz é desrespeito com a instituição, o Neymar é uma palhaçada. O grande lance dessa história, para mim, que está muito claro, é que o Neymar está sendo contestado. É um fato, o Neymar está sendo contestado. Isso incomoda aí. Ele está sendo contestado por todos, como o Vitor Sérgio acabou de falar aí para a gente, ele está sendo contestado, inclusive, pelo treinador. O treinador já não está mais dando declarações de proteção ao Neymar, não. Não tem que dar lenda, cara. Só tem um lugar hoje no futebol mundial onde ele não é contestado. Não é nem no CBF. É no vestiário do Barcelona. É o único lugar que hoje, acho que aceita o Neymar como ele é 100%. Por isso a vontade dele voltar para lá. Talvez, mas é que a seleção é uma coisa tão sazonal que eu acho que... Há um protecionismo, a carreira inteira do Neymar. A carreira inteira. Seja no Santos, quando ele fez aquela algazarra lá com situação de Dorival e foi protegido. Na seleção brasileira que ele faz o que quer. E tem privilégio, sim. E tem privilégio, sim. E agora também no próprio parecer germaneiro, ele está colhendo o que ele plantou. Bom, para liberar o André Renner em o VSR, que está muito frio em Madrid. Se quiser falar qual é a temperatura aí, se vocês tiverem informação, pelo menos aproximada. Percebendo que está muito frio aí em Madrid. O André não quis nem colocar a mão no bolso para ver que horas que eram aí nesse momento. Eu vi o Bale atrás de vocês, olhando meio de lado para vocês aí também. Tem aí o panorama geral, as informações finais, incluindo o Neymar também. Vai, André. Então, 5 graus a temperatura nesse momento, Alex, e com uma chuva, uma garoa fina. Então, chove, para, chove, para. E até por isso nós estamos aqui num lugar que tem um pouquinho de cobertura bem ao lado da loja do Real Madrid. Eu acho que esse vai ser o grande tema do lado do Paris Saint-Germain, né? Acho que não tem o que discutir. Vai ser Neymar joga ou não joga. E do outro lado, o Real Madrid, que a gente vai ver a situação do Bale, né? Que é um cara que vem sendo cobrado. Enquanto o Rodrigo, e para nós brasileiros vai ser ótimo, podemos mostrar esse momento do Rodrigo. O Real Madrid vem numa sequência de 6 jogos sem derrota. Melhor do que isso, são 5 vitórias nesses 6 jogos. E tudo começou com o Rodrigo entrando como titular lá contra o Galatasaray na Turquia. De lá para cá o time do Real Madrid melhorou muito, mas ainda vive com o problema Bale. A Tatiana Mantovani falou para a gente, Vitor Sérgio Rodrigues, aqui numa das lives que a gente fez hoje durante o dia, que foi a maior vaia que ela já viu até hoje aqui no Bernabéu e ela já está aqui há algum tempo. Foi o Bale na partida de ontem contra o Real Sociedad. É, e o Bale tem procurado isso, né? Não joga no Real, joga com a seleção de País de Gales. Aí bota a bandeira lá dizendo que o País de Gales, a seleção e o golfe estão na frente do Real Madrid, nas preferências dele. Mas é interessante, né? E você vê como é que funciona. A vaia foi muito grande, mas quase virou aplauso porque o Bale ia fazendo um golaço no final do jogo e a galera já começou a mudar. Tem muito disso. E é curioso porque depois do jogo de ida, jogo de estreia dessa Liga dos Campeões, o 3x0 que o PSG deu no Real, a sensação era completamente diferente. Era um Real, pô, onde é que vai esse Real? O Zidane cai ou não cai? E agora já virou a Maré, o Real que briga cabeça a cabeça com o Real, com o Barça, pela liderança do Campeonato Espanhol. E o Real já com uma outra cara dentro da Liga dos Campeões, pra quem sabe tirar a invencibilidade do PSG. Olha aqui, ó, bom programa pra vocês. E a gente tava ouvindo aqui a história do privilégio e tal. O Capelanes falando que o Neymar tem privilégio na seleção brasileira. E eu também acho, e é muito evidente, que na equipe do último lance, o Pretzel tem privilégio, né? Isso é evidente, porque se não fossem os privilégios do Pretzel, ele já tinha sido varrido dessa mesa, que ele toma pancada toda hora. Boa noite, senhores. Segura só um detalhe, só um detalhe, André e Vitor Sérgio. Na opinião de vocês, quem brilhará mais na terça-feira? O Rodrigo ou o Neymar? Mas na bucha, não tem que ficar na mureta não, igual o Mauro Bet, hein? Rodrigo. Rodrigo. Tá aí, 2x0 pro Rodrigo. Eu vou estender essa discussão aqui pra mesa também e falar um pouquinho mais, não precisa ser tão seco como eles. Mas não frio desse, ô Chapa, tem que responder só o Rodrigo. Eu não quero ser responsável por eles pegarem uma gripe e aí depois estarem roucos pra transmitir o jogo. Bom descanso, meninos. Eu acho que se jogar, esse é o típico jogo que o Neymar se destaca. Cara, ele já deu mostras na bola, quando ele tá apto. Porque uma coisa é a gente analisar o Neymar como personagem. Acho que aí cabem todas as análises. Como jogador, o Neymar apto, 100% ou 80%, dificilmente ele não rende. Acho que esse é o típico jogo em que ele vai lá e dá um recado. A gente tá muito afobado de novo, na minha opinião. O Rodrigo tá chegando agora. Falar de Rodrigo versus Neymar, meu Deus. Vou falar uma coisa, o Neymar tá 60%, né? O Neymar, com todo respeito, não demérito ao Rodrigo. O Neymar 40% é melhor do que o Rodrigo, 120%. Claro que hoje sim. Eu voto no Rodrigo. 120%. Eu também acho. Eu voto no Rodrigo. Eu também acho. Eu fico com o Rodrigo. O Neymar é gênio. Já, já.